graça e paz da paz do Cristo não esqueça de curtir, comentar, se inscrever compartilhar com seus amigos dá um toque no sininho no canal no Youtube professor psíquico e doutor do Google Carlos Alves a nossa mensagem hoje fica em Gatos capítulo 5 versículo glória a Deus, aleluia 22 que diz mas o fruto do Espírito é caridade gozo, paz, longa amenidade, benignidade bondade, fé mansidão, temperança glória a Deus, aleluia então vamos ler sobre o fruto do Espírito fruto do Espírito em contraste com as obras da carne temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito essa maneira de viver se realiza no cristão a medida que ele permite que o Espírito Santo aleluia dirija e influencie sua vida de tal maneira que ele cristão subjulgue o poder do pecado especialmente as obras da carne e ande em comunhão com Deus então quais são os frutos do Espírito? primeiro que é a caridade o interesse e busca do bem maior e de outra pessoa sem nada a querer em troca dois que é o gozo a sensação da alegria aleluia baseada no amor na graça nas bênçãos e nas promessas e na presença de Deus nas bênçãos que pertencem àqueles que creem em Cristo glória a Deus paz a quietude do coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o cristão e seu pai celestial longaminidade perseverança paciência se tardio para irar-se ou para o desespero benignidade não querer magoar ninguém lhe provocar dor bondade zelo pela verdade e pela retidão repulsa ao mal pode expressar de atos de bondade ou na repreensão e na correção do mal fé lealdade constante inabalável alguém com quem estamos unidos por promessa compromisso fidedignidade e honestidade mansidão moderação associada a força e a coragem descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso para a mansidão aleluia de Jesus a de Paulo e a de Moisés temperança o controle e o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões inclusive a fidelidade aos votos conjugais também a pureza o ensino final de Paulo sobre o fruto do espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado o crente pode e deve praticar essas virtudes continuamente nunca haverá uma lei que lhe impeça de viver segundo o fruto do espírito e seus princípios então que você venha viver o fruto do espírito né que o seu ventre dá assim esse fruto da sua vida a caridade o gozo a benignidade a mansidão a temperança que você venha aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador que somente Jesus Cristo é o caminho a verdade a vida e ninguém vai ao pai se não for por ele então que neste dia haja cura transformação e renovação em nome de Jesus que o Senhor venha te abençoar neste dia abundantemente que somente Jesus Cristo pode te salvar e te curar não é pastor não é missionário só Jesus Cristo é o caminho a verdade e a vida graça e paz da paz Jesus Cristo glória a Deus e a paz Vamos lá.